Couto, para a gente seguir, tem aqui também um outro assunto, que foi no fim de semana, teve aquele seminário do PT, um encontro com várias pessoas e autoridades que fazem parte do partido, e o presidente Lula falou que tem um erro na comunicação. Você acompanhou essa fala, Couto? Acompanhei esse encontro do PT, que aliás foi muito bom, teve muita gente boa participando de todas as áreas, mas não só gente do PT. E como costuma acontecer, desde a época que eu estava no governo, que eu trabalhei com o Lula e tal, quando as coisas não vão bem, como agora não estão bem, a popularidade do presidente Caíro, várias crises aí, o Congresso, a culpa é sempre da comunicação. Isso é matar. Independente de quem é o responsável, a culpa é da comunicação. Eu me lembro que no começo do governo Lula, no primeiro governo, tinha um ministro, como é que é o nome dele? Eu nunca era jornalista, ministro das Comunicações do Rio de Janeiro, agora não estou... não fugiu o nome. Enfim, sempre que começavam a discutir algum problema do governo, esse cara virava para o Lula e falava assim, ah, é o seguinte, a culpa é do Couto. Não sei o que aconteceu, mas a culpa é do Couto. O problema é a comunicação. E é assim até hoje. Não basta só mudar, que precisa mudar, porque está muito ruim. A comunicação do PT é analógica, é antiga, é ultrapassada, não acompanhou os novos tempos. Tudo isso a gente sabe. Mas eu acho que antes da comunicação é uma questão de articulação política do governo. O que eu sei que não é fácil, no país tem 30 partidos e tem que agradar todo mundo para poder passar alguma coisa no Congresso e a cada votação tem que soltar mais dinheiro de emendas e é um saco sem fundo. Eu sei disso. Mas é uma questão de articulação política, porque a comunicação vem depois. A comunicação tem que comunicar aquilo que já foi feito de bom. E aquilo que é muito bom, a população percebe, não precisa de propaganda. Todo mundo percebe se você vai fazer uma compra essa semana e a semana que vem já está tudo mais caro. É isso que está pegando. Então é uma questão de articulação política e de política econômica. O que derrubou o Biden e a Câmara na eleição americana foi o preço dos alimentos, que é uma coisa que está pegando aqui também. E aí não há propaganda que resolva. Não dá para você fazer propaganda e dizer, ah, não, vai lá no mercado que agora os preços baixaram. É coisa que o sujeito sente no bolso. Mas eu acho que foi uma discussão importante para pensar no futuro do partido. Porque o Lula não é imorrível. O Lula está com 79 anos, está no terceiro mandato, não sei como é que ele aguenta. E está na hora do PT começar a pensar no futuro. E não só em termos de nomes, de pessoas, mas de programas. Você pega os programas do governo, os programas sociais, são dos outros governos. Foram reciclados, adaptados e tal. Mas você tem novas bandeiras e novos sonhos. O próprio Fernando Haddad, tempo de satélite, falou isso. Está faltando sonho para a esquerda brasileira, para o PT principalmente. Que era o partido da juventude, né? Os jovens eram todos petistas na minha época e tal. E não é mais. É incrível isso. Os jovens, hoje, eu tenho a impressão que a maioria está indo para a direita. Não houve uma renovação. Então, eu tenho que dar uma sacudida mesmo. Quem mais está falando nisso é outro velho que está aí, que agora está voltando para a política, que é o Zé Liceu. É mais velho do que eu. E ele, toda entrevista dele, toda fala, tem que renovar, tem que renovar. Agora, não basta simplesmente você falar isso. Tem que criar instrumentos para que as pessoas possam participar do partido. Participar da política. Nós já falamos sobre isso aqui no programa. E é um problema seríssimo. Tem que atrair os jovens para a política. A política é uma coisa boa, mas ela é tratada como se fosse a responsável por todos os males do país. É claro, se você não participa e os jovens não se engajam nisso, você deixa na mão dos jovens que levaram o país a essa situação. Então, tem que dar uma sacudida. Eu acho que foi uma primeira sacudida que houve no PT. Já devia ter acontecido antes, mas ainda aconteceu em tempo. Eu acho que é todo mundo agora dentro do partido pensando no dia de amanhã e no que precisa ser mudado. Não adianta você pôr a culpa no adversário, a culpa na mídia, a culpa no Trump, sabe? Tem que dar uma agitada. Tem que sacudir a poeira e tocar em frente.